o salve pessoal trazendo aqui mais um vídeo para vocês, essa vez eu tenho que ensinar a vocês como colocar em função digital ou biometria para os que costumam dizer assim no pico que vem de vocês, no caso, ela está protegendo mais ainda a conta de vocês ou pelo aplicativo, caso vocês deixarem de bobeira, sei lá, de vocês, alguém entrar no aplicativo e transferir para a conta dessa pessoa, então vamos lá, toda vez que a gente entrar aqui vou até fechar aqui só para mostrar, mas como é um xiaomi vai abrir de novo, vamos ver que está aberto já está gravando, vamos lá rapaziada, a gente vem aqui primeiramente, o meu já está na versão atualizada já né, isso é de vocês, então vocês vêm aqui no esse boneco aqui em cima, do lado do sininho, a gente tem coisa vamos ver aqui ó, vai aparecer assim, então antes, vai aparecer uma engrenagem aqui no lugar desse boneco não, não sei, não sei lá de vocês né, que a marca vai estar diferente o iPhone mesmo não está diferente, o que a gente vê aqui nesse boneco aqui parece que não vou colocar uma foto, não tem o meu nome, então é mais fácil assim, aí aqui ó, a gente vem aqui ó, desce tudo ó vou usar a digital para apagar, pronto, a gente coloca aqui aqui ó, aqui ó, a opção própria de acesso, sempre tem aqui aberto pronto, agora vou sair de novo, agora vai pedir a senha digital ó, coloquei, pronto ó ou seja, toda vez que vocês saem do aplicativo ó, aí vai pedir para botar digital ó, aí tá vendo ó então, no caso, como é o meu desbloqueio do meu celular, é pelo impressão digital, ou isso vai pedir digital agora quem tiver numérico, vou até mostrar para vocês aí ó, peraí, numeração não tá aparecendo para vocês, porque o seu andré não mostra a parte do desbloqueio, por gesto ou número é isso aqui, vou pedir sempre a senha de vocês ó, liberar acesso, pronto, botei o dedo e desbloquei ó então é esse que o vídeo apareceu para vocês que não gostaram, se eu puder ajudar vocês deixem um like, inscrevam no canal tá aparecendo um cardzinho para um próximo vídeo aí ó, se vocês curtirem ou se for interessado, você clica nele, tá bom? Tchau! 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 Tchau!